Tentou tocar a corpinha ali no Ricardinho, rapaz, rapaz, olha a briga aí agora, fechou o tempo, rapaz, o cara, o Léo Bahia, rapaz, ele montou em cima do jogador do América, foi o Rafael Janssen, tá expulso lá o Bahia, tá expulso do América também aí no meio da confusão, viu, Marco? É, o Rafael Janssen, rapaz, o cara montou, Renan, é o tradicional, como o cara diz, tradicional macaquinho, né, o cara monta em cima do cara, aí o cara sai correndo, né, com o cara, rapaz, uma jogada normal, né, cara? É, e o pior é que ele não queria sair de cima, né, o Léo Bahia não queria sair de cima de Rafael Janssen.